A oitava edição do concurso de qualidade de café movimentou a UFLA neste fim de semana. Durante o concurso, mais de 1.600 amostras foram avaliadas. Nas cinco primeiras etapas de classificação, o tipo de grão, a umidade e a coloração foram fatores decisivos na escolha dos melhores produtos para a fase sensorial e de degustação. Onde 1.600 cafés foram provados, de mais de 170 municípios de Minas, e onde a gente vai estar escolhendo, então, em cada uma dessas etapas, os melhores cafés de Minas Gerais. O concurso é realizado desde 2004 e avalia o melhor café do estado. A importância desse concurso é para mostrar, não só aos produtores, mas também ao mercado externo, a compradores de outros países com relação à qualidade que nós temos a nível Brasil e, principalmente, com relação ao estado de Minas Gerais. Além do melhor café, o concurso também ajuda o produtor a corrigir alguns quesitos avaliados durante as provas. Bem, aqui no estado de Minas Gerais, todas as amostras que são enviadas para o concurso, qualidade dos cafés de Minas, eles são analisados, tanto na parte física quanto na parte sensorial, que é justamente esse tipo de prova que está sendo feita aqui hoje, nessa última etapa, com as melhores amostras que foram enviadas durante o ano de 2011. E há uma devolutiva, ou seja, nós vamos devolver um relatório sucinto, mas que abrange todos os problemas e todas as qualidades desse produto. Então, esse relatório é entregue para o produtor e para o técnico, que acompanha a parte de produção e preparo desses cafés junto com os produtores e suas propriedades. E a prova é acompanhada de perto por integrantes do Instituto Mineiro de Agropecuária. Essa parceria que houve entre a diretoria de Amater, de IMA, porque o IMA é um órgão de defesa sanitária, tem várias atividades, e dentre elas a classificação de grãos e de café. E o IMA cede há oito anos, esse concurso realizado pela Amater, cede seus classificadores para fazer o trabalho, tanto no início da parte física de classificação, como a degustação, nessas três fases decorrentes do concurso. O café produzido em Minas Gerais se destaca pela qualidade dos grãos, pelo sabor do fruto e está entre os melhores do mundo. Orgulho não só para os produtores, mas também para a Ufla, que cedia a etapa final do concurso. Na verdade, aqui nesse espaço da Universidade Federal de Lavras, várias iniciativas acontecem ao mesmo tempo. Então nós temos aqui o setor de cafeicultura, nós temos o Polo de Excelência do Café, o Polo de Tecnologia em Qualidade do Café, o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, o NECAF, que é o Núcleo de Estudos em Cafeicultura. Então são várias iniciativas, vários grupos trabalhando com o café. E esse grupo todo nós chamamos de CEP Café. O CEP Café, como ele já é uma reunião de pessoas, de ideias, de competências, acontece que esse CEP Café polariza essas ações no Estado de Minas e do Brasil. Dessa vez nós temos orgulho de sediar aqui a final, como acontece todos os anos, parte dela é em Machado, em outras partes do Estado, e a finalíssima é feita aqui na Ufla. Então nós temos um orgulho imenso disso, de sediar essa etapa tão importante. Para provar que o café mineiro é mesmo o melhor, Carolina sai do Paraná para vir participar do concurso e levar o melhor café para seu estabelecimento. Para a gente é um maior prazer vir para cá, poder provar os cafés, porque depois a gente compra os cafés no leilão. Então vir provar é o melhor jeito de a gente escolher o que a gente vai comprar depois.